E aí gente, já tô entrando, olá, estou colocando blusa porque tá um frio, tipo, quantos graus será que tá? Menos de 10, eu acho, nossa, tá muito gelado, tô colocando blusa, 14 agora, 14? Não é possível, pra mim tá chovendo, a gente tá meio molhado, pra mim tá, meio, a gente tá o dia inteiro molhado, pra mim tá tipo 5 graus, de tão gelado que tá, tô com muito frio, colocando casaco em cima de casaco, oi mãe, boa noite Beto, nossa gente, que gelado, ó, casaco em cima de casaco, ó, se vocês quiseram que fizesse a live do carro, Tá começando no carro, vambora, que senão vai fechar aquela loja, hein, meu Deus do céu Vamos lá? Vamos lá Oi Sandra, pai, papito, vou virar a live que vocês quiserem que a live começasse de dentro do carro, você pode limpar as chuvinhas, amorzinho? Ó, deixa eu situar vocês, hein, deixa eu situar vocês aqui, boa noite pra todo mundo, sejam bem-vindos, a gente tá no Outlet Vineland, aqui é o puxadinho do Outlet, tem só algumas lojas, a gente veio almoçar aqui, ó, no restaurante da Ford, é uma hamburgueria muito, muito gostosa, pena que eu não posso abrir a janela pra colocar vocês lá fora, Bora de carona, Maria Clara, bora de carona, meu Deus, derrubei aqui o meu, ó, derrubei aqui o meu negócio no chão, ó, aviso com o Renato que o Corinthians empatou com o Palmeiras É, eu acabei de ver aqui os lances, nem tava acompanhando E nem tava acompanhando, gente O que tá bem, né? É um sofrimento É, né? Boa noite, Camila, mais uma live começando no canal, hoje é dia 18 de fevereiro, já, meu Deus, é o quinto dia de viagem E a gente tá no Outlet Vineland, tá muitos poucos graus, pouquíssimos graus E a gente tá atravessando, a gente acabou de sair do nosso almoço, aqui são 6h16, a gente perdeu a hora hoje total A noção, entendeu? E a gente tá saindo do puxadinho aqui do Outlet pra ir lá pro outro puxadinho Porque lá a gente vai tentar fazer essa live direto da loja da Disney de Outlet Se a fila ajudar, se a fila não ajudar, a gente vai pra Tome, tá bom? Vamos fazer esse combinadão aqui pra gente ver os prices, queremos prices e discounts Olha lá, a gente tá entrando no Outlet Gente, olha esse tempo, pelo amor de Deus, o dia inteiro, a gente tá ensopado Olha lá, a Camila tá vendo pela TV Grandão, lá pela TV O celular vai na minha mão hoje, tá gente? Não vai no Gimbal, pra gente ficar mais discreto assim na loja Até pra, assim, tá muito cheio Podem perceber pelo estacionamento, ó Tá muito cheio A cidade, a gente tá em feriado aqui, amanhã é dia do presidente Então a cidade tá muito cheia, muito cheia Então a gente vai, vai na mão aqui mesmo, tá bom? Se tiver ruim, chacoalhando muito, vocês avisam Agora vai chacoalhar porque tem uma lombadinha Vanessa falou que a família tá reunida Pra assistir a live Boa noite, família A Andressa chegou Gisele tem que fazer sol a partir de amanhã Porque amanhã é dia de Sea World Pelo amor de Deus, a gente precisa do sol Pra as montanhas russas funcionarem, né? Porque senão elas fecham Nossa, e não tem como remarcar o dia amanhã A gente precisa ir A Andressa aí tá de contagem regressiva Ó, boa noite pro Stephen O Edilson mandou Boa noite, Edilson Boa noite, Stephen Boa noite Dia de feriado é melhor fazer compras do que parque? Que com certeza o parque fica abarrotado Abarrotado Só que as lojas também Mas os descontos valem muito a pena Quer descer aqui, mano? Eu vou descer aqui? Pode ser? Tá Então eu vou descer aqui, gente Ó Peraí que eu vou ter que pegar o guarda-chuva, galera Aguenta aí Aguenta aí que Aqui tá fazendo, sei lá, uns 10 graus, eu acho Tá muito gelado Eu acabei de colocar um casaco em cima de casaco Vamos lá que Eu vou sair do carro Eu vou sair do carro fazendo todo um esquema aqui Aguenta aí, gente Você vai me encontrar Tá fechado aqui Eu te encontro aonde? Na Disney? Então, aqui na frente Vem aqui na frente É a praça de alimentação Tá Vê se a Disney tá boa Tá Tá bom Fechou, amor Se não, eu vou na Tome Meu Deus Gente, tá chovendo muito Deixa eu virar vocês Pra vocês conseguirem ver Meu Deus Céu, vento Socorro Meu Deus Isso, eu tô venenada Venenada O outlet fecha daqui Não, daqui 40 minutos Então a gente vai correr Pra conseguir dar tempo Hoje eu perdi a hora total Meu Deus Quero ver como eu vou fechar o guarda-chuva com vocês Com a mochila na mão Jesus amado Pera aí, gente Aguenta aí Pera aí Vou colocar vocês aqui Pera aí Meu Deus do céu Olha Não sei como vocês me aguentam desse jeito A mochila é toda molhada A mochila é toda molhada Nossa Não tem cabelo que fique bonito Vocês estão apoiados numa máquina de pegar tênis iPhone Meu Deus Como assim? Jesus amado Perrengue chique Olha e bota Perrengue chique Vai, vamos lá Vamos pela chuva mesmo Vambora Ai, gente Vamos num grupo com três famílias Doze pessoas Em dois mil e vinte e vinte e cinco Meu Deus Que legal Deve ser muito divertido isso Pera aí, gente Deixa eu virar vocês Pra vocês verem o ambiente aqui Aê Vamos lá Oi, Diogenes Tesla Tia Selma Boa noite Vamos lá, gente Olha A loja da Disney Fique encostadinha No Na praça de alimentação E no guest services deles Só que não é desse lado Se o Shake Shack tá desse lado Ela já dá Disney Tá do outro Ó, o Shake Shack aqui Aqui Tá bem menos gente Porque vai fechar Aqui tem uma Praça de alimentação Pera aí Que eu vou apoiar vocês Pra fechar meu guarda-chuva Nossa, que bagunça, gente Pera aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Pera aí Meu Deus Ó, tá vendo Vocês quiseram acompanhar a gente Desse jeito Vocês quiseram acompanhar a gente Desse jeito Saindo do carro Aí fica essa loucura Nossa Pera aí Deixa eu secar minha mão Tô toda desgrenhada, gente Tô com dois casacos De tão frio que tá Vamos nessa Vamos tentar entrar aqui Pera aí Desse jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desculpa 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 Atravessar Ó, a loja da Disney Ela fica do lado direito Mas eu vou aqui Do lado esquerdo Com vocês Essa é a praça de alimentação Aqui Nossa, tá bem mais vazia, hein Também, né, gente Ó, a sacolinha da Disney Ai, meu Deus Curtindo o perrengue chique de domingo Ai, Deus Só vocês mesmo Olha esses sorvetes que bonitos Olha, eu tô rezando Pra não ter Uma fila Ai, eu acho que tem fila, gente Se tiver fila A gente vai lá pra Tommy, tá? Porque o Outlet vai fechar Ai, eu acho que não tem fila O Outlet vai fechar Às 7 horas daqui, né Do Orlando E 9 horas da noite aí De Brasília Vamos lá Acho que vai rolar Nossa, que frio Deus amado Aê, a gente vai entrar direto Ai, que felicidade Eba, pronto Tô mais tranquila Agora que não tem fila Esse é o Outlet da Disney, gente Essa é a loja de Outlet Olha essa almofada Vamos, preparados pra enlouquecer comigo? Preparados, né? É Ó aí, gente Dá uma olhada nisso Dá uma olhada na loucura A loja mais cheia, com certeza Ó, tem sempre itens de Natal E tem alguns itens que são Você não pode levar vários Você só pode levar um, dois Esse daqui tá 40 dólares Aqui não tem nada extra, tá? Muito difícil ter alguma coisa extra Se tiver, vai ter uma plaquinha assim Do ladinho Mas é difícil ter alguma coisa extra Mas isso daqui é como se fosse Uma caixinha de música, né? Pelo que eu entendi de Natal Olha que item lindo Esse aqui Uma xícara Com alguns personagens Nossa, que lindo Que gracinho Quanto que ele tá Ó, R$29,99 Isso daqui Isso daqui É Muito caro no parque E alguns itens já se foram, né? Alguns itens já se foram Esse copo aqui o ano passado Sava R$50 R$7,99 agora Ele é em parceria com a Starbucks Ele é maravilhoso Enorme Lindo Tava R$49,99 Nos parques Ó, tá vendo? É da Starbucks Alguém aí passou correndo E perguntou se eu só faço live agora Não Não faço só live agora Eu faço também live agora É Vou fazer live todos os dias aqui da viagem Mas também tô gravando vlog E também stories Vai ter bastante conteúdo depois Ó, chegou mais caixa Pera aí que eu vou Tô esmagadinha aqui Vou tentar ir pra lá Tá vendo como essa loja é? Estão percebendo, né? Meu, Ariane Precisa de internet, tá? Não é todo lugar que tem wi-fi Você precisa de internet Pra se locomover aqui Pra usar o Waze Google Maps Pra, de repente, pagar uma conta Acessar um cartão O banco Precisa de internet, tá? É muito ruim Ficar sem internet É muito É Como diz Difícil Gente, olha isso aqui Essa loucura dessa loja Vamos lá Isso aqui é louça Tem muita louça Nossa, que peso Olha, R$29,99 Eu tô sem wi-fi, tá? Eu tô na minha internet No meu 4G Sem wi-fi Ó, tem toquinha de Natal do iodinha Ai, que lindo Os itens aqui, gente De... Do Outlet, da Disney Eles são... Você nunca sabe o que vai ter Você nunca vai saber o que vai ter Você vai só... Você vem na sorte Aí você vai ver o que vai ter Quando você chegar Nunca você tem muita certeza Do que tem Deixa eu vir pra... Ah, não, ó Vamos ver as louças ali? Vou tentar ver as louças ali Mas é muito, muito cheio É muito cheio É muito difícil aqui Eu tentei muitas vezes Fazer vlog aqui Eu nunca consegui Então pelo menos a live vai rolar Vai rolar Ó, R$4,99 Essa colherzinha Do festival do Food and Wine Do ano passado Do WebCode Ai, que linda Com a personagem da Encanto Nossa, lindo Esse filme é lindo Deixa eu ver Ah, aqui dá pra ver, ó Tem coisas da Marvel Aqui, R$10,00 são... Três bols Mas é... Acrílico Esse acrílico levinho R$10,00 no redondo Era R$34,99 Olha aqui Olha isso aqui, gente A Jasmine Meu Deus Que lindo Pesado Muito pesado R$12,99 Vale muito a pena Essa loja Esse preço que eu tô falando Pra vocês É tipo assim Muito, muito, muito Mais barato Olha esse De comemoração dos 30 anos Da Disney Paris Também é louça R$7,99 Nossa Que coisa linda Ai, tem coisa de Halloween Aqui, ó Vamos ver Olha que lindo É um castelo Nossa, pesado também Essas coisas Viu? Não despacha não Pelo amor de Deus Que quebra Se eu compro isso Eu sempre levo na bagagem de mão Tem sempre enfeites de Natal também Que vale muito a pena Comprar Porque enfeites de Natal aqui É bem caro Nossa, que bonito isso, né? R$14,99 Nossa, que lindo Tá tudo bem aí com a internet, gente? Vocês me avisam? Me dão um feedback Olha aqui também tem Nossa Liguei um esbarrão agora Quase ficou escorrendo Ó aqui, ó Limpiei de Natal Ai, que gracinha Nossa, que lindo Ah não, é Olha aí a plaquinha de papel Papelão O Mickey e o puto E tem essa roda gigante aqui Que lindo Quanto tá? Era R$21,99 Tá R$12,99 Esse daqui é da Marvel Como que chama? De Wakanda? Que bonito E aí é isso Que eu falei pra vocês A gente nunca sabe O que vai encontrar R$12,99 Bolsa de estar Eu não tô conseguindo Passar pro lado de lá Mas depois eu volto, tá? Eu volto Vamos ver Eu queria Ó, se eu gostar de alguma coisa Eu já vou fazer a comprinha Com vocês ao vivo mesmo Porque isso aqui Depois pra voltar Se acha alguma coisa Eu queria ver se tem mochilinha Eu tô vendo que tem lá do fundo Tá vendo lá? Tem mochilas Às vezes vocês acham Aquelas mochilinhas Daquela marca caríssima Sabe? Da Disney Olha umas roupinhas Para as bonecas Que bonitas Quanto será que custa? Vamos ver R$9,99 Nossa, eu amo essa loja Meu Deus Me enlouquece Aqui você pode gastar Suas economias todas Olha quanta roupa Tem muita roupa também Vamos ver se a gente consegue Chegar pra lá Pra ver os itens Que tem lá do outro lado Ó a mochilinha aqui, ó Ah, eu vou ver se tem orelhinha Provavelmente tem Provavelmente tem Eu vejo Essa mochilinha é do quê? Qual o tema dela? Eu não sei Esse símbolo Vamos ver quanto que tá Tá R$20 Isso aqui custa, sei lá R$80 no parque Real Ó, tem até tênis Tá vendo? Tem até tênis Ah, tem uma orelhinha perdida Aqui, ó De Páscoa Deixa eu ver se tem O quanto ela custa Na promo Não Ela deve tá num Uma gaveta pra lá A gente vai achar E esse tênis aqui Qual é que é? É plástico É tipo um Crocs? É tipo um Crocs Ah, minha mãe quer a colher? Enlouquecida, né? Minha mãe adora essas coisas de cozinha Eu pego, eu pego, eu pego Vocês me ajudam aí com o chat, hein? Porque É um pouco difícil de eu ficar olhando Olha que bonito isso Não quero perder o que vocês estão falando Aqui, orelhinhas Chegamos a mais orelhinhas Peraí Gente, cara Só eu pra enfiar vocês nessa Olha aqui os preços, ó R$12,99 Essa daqui do meio R$4,99 Essa daqui da Marvel E... Nossa, que pagou metade de uma luz aqui, meu Deus E aquela ali tá R$7,99 Aqui que eu comprei minha orelhinha que acende Foi nesse outlet o ano passado Eu paguei R$15 R$14,99 Tem umas pelúcias Aqui, mas é maior a orelhinha Olha, esse é legal É de comemoração dos 50 anos R$7,99 Eu queria que tivesse o preço pra gente ver quanto que era antes, né? Pra comparar Mochilinha aqui é de... Como fala? De pelúcia Parece pelo de cachorrinho de poodle, sabe? Vamos ver quanto tá Olha, é R$88,00 Sabendo como é? Cara, gente Olha aqui quanto tá R$34,99 Olha esse Que linda essa bolsa Belíssima essa bolsa, hein? Que linda R$34,99 Vamos ver Ah, tem do Tic Tac aqui, ó Nossa, tem bastante mochila dessa vez, hein? Ó Da época de 100 anos Olha o preço dela Era R$78,00 Tá quanto, gente? Essa daqui R$39,99 Que gracinhas Boné Boné Deixa eu ver Procurando orelhinhas Ó, as camisetas Pra vocês terem uma noção De preço, ó Era R$39,99 Tá R$19,99 Tem bastante roupa Bastante roupa Vale bem a pena Tem chinela pra lá Ali tem chinela ali embaixo do carrinho Tem crocs Sempre tem crocs Crocs mesmo Tem... Deixa eu ver se eu faço a orelhinha No caixa tem algumas joias Aqui a orelhinha, gente Olha Quanta orelhinha Que bonitas, ó R$12,99 Uh Meu Deus, menina Quase me levou embora R$12,99 Meu Deus Quase que fui levada, gente Quase que fui levada Ah, eu tô indo sozinha Ah, eu tô indo sozinha aqui Meu Deus Ó, vou tentar chegar ali naquela louça As pessoas tão se atropelando Eu não gosto muito desse atropelo Vou ser bem sincera pra vocês Eu fico um pouco incomodada Porque eu acho que não precisa se atropelar Sabe? Acho que é desnecessário Eu não consigo chegar ali, gente Não consigo Não consigo chegar, infelizmente Vamos ver o que tem aqui de roupa Vamos ver Ah, ali é Hanukkah, ó Tem uma Eu não consigo Eu consigo dar zoom na live? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom Consigo Ó, ali, ó A mochilinha do Hanukkah Deve estar também R$35 Ali, ó Aí eu já É um tema muito específico, né? Vamos ver o que tem aqui de legal Vou abrir aqui Acho que fica melhor Assim fica melhor, né? Pra vocês verem Deixa eu ver se tem alguma coisa Olha, tá vendo? Ela pede licença E é legal Vamos ver se tem alguma coisa Pra Temática do Mickey Não, não, não Que isso? Olha, cuequinha Quanto custa uma cuequinha? R$7,99 Augusto falou Boa noite Manda um abraço para os Fancholinos Débora e Hermano Que estão aqui prestigiando sua live Parabéns pelo trabalho Um abração, Débora e Hermano Muito obrigada Do fundo do meu coração Muito obrigada mesmo Ó, essa daqui é legal, hein? Olha que legal Parece um meio 3D, né? R$7,99 Ela era R$40 Da Marvel Olha que bonitona A da Marvel Tem bastante tamanho, viu? Bastante tamanho Isso daqui é um tamanho P Nossa, é um P grandão Olha Que bonita Cadê a etiqueta dela? Deixa eu ver se eu acho alguma com a etiqueta Bonita atrás, ó Ah, R$7,99 Olha, a maior parte aqui das peças Tá difícil, gente Tá sim, tá muito cheia A cidade tá muito, muito cheia Se eu conseguir Olha o Crocs que eu falei pra vocês Olha que bonito Se eu conseguir Eu volto aqui Pra fazer live Mas como eu não tenho certeza Então eu quis garantir já Ué, cadê o preço? Ah, tá aqui, ó Vem na minha cara R$34,99 Ele é todo de pelúcia Por dentro É, menina Thaís Tem muito, muito brasileiro Graças a Deus, né? Graças a Deus Olha, esse chapeuzinho Tá R$29,99 Não, mentira R$29,99 É o Crocs do Peter Pan Olha que bonito Mas eu reparo Que isso aqui Se você vem no final do dia Você só acha tamanho gigante Aqui Só que é um pé R$40, não? Um pé R$40, cadê? Deixa eu ver Tamanho 12 Nossa, 12 é grande É mais que R$40 R$49,99 É mais que R$40 Vamos ver o que tem aqui Olha que coisa de Halloween Nossa Que bonito isso Caraca O que que é isso? É de vestir? Ai, gente É roupinha de cachorro Meu Deus Não acredito É uma roupinha Uma fantasia de cachorro Tá R$7,99 Nessa loja Com R$100 Vocês compram muita coisa Real assim Peraí Deixa eu vir pra cá Você prefere ficar assim? A qualidade fica melhor, né? Ó, acha blusa de frio também Acha casaco Acha um monte de coisa Deixa eu tentar mostrar essa daqui Ó, da National Geographic Nem é da Disney Ó, tem Star Wars tênis Quem aí gosta de Star Wars? Tem Star Wars É tipo um Crocs, gente Um Crocs tênis Tá quanto? Deixa eu ver Tá Acho que R$34,99, né? R$29,99 Olha, tem chinela Chinela Havaianas R$19,99 Muito fofa Excuse-me O que mais? O que mais que temos aqui? Temos... Isso daqui é pra colocar Sua Magic Band aqui dentro Você usa de chaveiro Ao invés de usar de... De relógio, né? A Magic Band Você coloca seu ingresso Né? Num aplicativo E com a Magic Band Linkada no aplicativo Você acessa os parques Aí você não teria O ingresso físico E nem acessaria pelo celular Acessaria pelo relógio Pela sua Magic Band Isso daqui é um acessório Olha, R$2,99 Pra você usar como um chaveiro Se você quiser Magic Band é muito complicado Vocês não podem perder Porque se vocês perderem Não tem como... Alguém pode usar o ingresso Sabe? Perigoso É perigoso Não pode perder Se perder tem que entrar no aplicativo E já bloquear Olha, eu uso R$35,00 Então, o meu Ele é número 6,5 R$36,00 é 7 Número 7 aqui Olha, tem... É pin? É pin Olha que bonito R$6,99 Nossa, um preço muito bom pra um pin Nossa, que pin lindo esse, né? Gente, se minha mãe pedir alguma coisa aí Meu pai, vocês me avisam, hein? Pelo amor de Deus Eu vou tentar pegar a colher lá Esse colar aqui O pessoal usa muito esses cordões Pra colocar pins E aí no parque Tem vários cast members Que tem vários pins Você pode abordar eles E pegar um pin seu E trocar por um que ele tenha Isso... As pessoas fazem muito Isso é muito divertido As pessoas usam essas correntes aqui Não é corrente, né? É um cordão Lotada de pin Pra trocar com os cast members E provavelmente deve ter lá no caixa Algum... Mostruário, assim Que tem vários pins Pra você trocar por um seu E aí todo mundo fica trocando pin Um com o outro É muito divertido Deixa eu ver se tem mais pin Pra mostrar pra vocês Tem, ó Tem mais pin Toda vez que eu viajo Pra cá Eu levo um pin comigo Esse aqui abre? Abre Ai, não Meu Deus É assinatura É como se fosse um caderno De autógrafos Entendeu? E aí tem a assinatura Da Tinkerbell Ele tá... Quanto que ele tá? Ó, R$6,99 Nossa O que mais? Vamos ver esse aqui Esse é bonitão, hein? Caramba Ó, é o hotel É o castelo Com o hotel contemporary do ladinho E os barquinhos, né? Que fazem ali Tem uns passeios de barquinhos R$6,99 Lindo, né? Esse aqui eu achei... Ah, esse aqui também abre Deixa eu ver Ah, que fofinho Oh, meu Deus Amei Nunca tinha visto desses que abrem Muito fofo É, eu lembro que tinha Magic Band Que ficava disponível Olha a fila do caixa A fila do caixa é pra lá E tá até... Ah, é pra cá Porque a loja vai fechar Se não fechou já Deixa eu ver se a porta tá aberta Eu acho... Não, tá aberta Tá aberta ainda Deixa eu ver O que que eu consigo Pra cá Tem mais algum item Vamos caçar aqui Ah, tem uns brinquedos Tem coisa do Toy Story aqui Deixa eu passar pra cá Vou tentar O que será que é isso aqui? Vou tentar ver se é uma boneca R$24,99 Marionete tá escrito Vamos ver o que é Vamos ver o que é Ai, meu Deus É uma marionete de verdade Pai amado Que lindo Olha, e tem acessórios Acho que deve ser a base dela E aqui tem os outros acessórios Olha Que lindo Ó, R$24,99 No Outlet Eu não tenho certeza Se dá pra pagar Pelo app Eu sei que na loja Ó, as pelúcias Eu sei que na loja Da Disney Springs Além dos parques, né Dá Eu já paguei Mas aqui eu não tenho certeza Eu posso perguntar Ó, R$12,99 As pelúcias São muito baratas aqui E tem umas Às vezes Quando você chega muito cedo Dá muita sorte Você consegue pegar umas Tipo, bem bacana o Dérima Sabe? Tipo de... Ó, tem Star Wars Chegando em Star Wars Tipo de... Como fala? Dessas que tem no parque, sabe? Ó, droide Tem droide aqui, gente Os droides são super caros Nossa, deixa eu ver Quanto que tá esse Caraca Nunca tinha visto droide aqui Eles são robôs Tem até... Você compra até chip de inteligência Pra eles É bizarro É bizarro Deixa eu ver Cadê o preço? Deixa eu ver Aqui embaixo Ele custa R$70 Mas quanto que tá na promo? Não sei Não tem Poxa Não tem não O que mais? Vamos ver Funkos O que tem aqui embaixo? Ah, é uma... Tipo uma marionete Do Mandalorian Deixa eu ver o preço Se tem globo Tipo globo de neve Eu vou olhar Não tem preço nesse também O que mais? Ó, roupas de crianças Roupas bonitas de crianças, hein? Olha essa malha Que bonita R$19,99 Roupinha da Mulan Ô, cadê? Vamos ver se a gente consegue Pra movoqueira Não vai ter jeito Vamos lá Vamos voltar Pra ver se tem globo Louça do Star Wars E... Magic Band, né? É isso que vocês pediram Tá bom, vamos lá Vamos lá Aqui, vamos tentar Ixi, eu vou ter que voltar aqui Pra fazer comprinhas Como que eu posso? Como que eu posso com isso? Tem cobertor Eu já levei cobertor daqui também, gente A mala que lute, né? Sorry A mala que lute A mala que lute Excuse me Ó Mãe, se eu não pegar hoje Eu pego outro dia Tá bom? Só colher Vamos ver o que tem Aqui tem xícaras Olha Encanto também Gente, tá desligado, né? R$7,99 Ela era R$16,99 Olha essa do Mickey R$7,99 também Tem umas garrafas belíssimas lá em cima Olha Belíssimas O que mais? Tem mais personagens Ai, tem o talher, gente Meu Deus Aquilo ali Renato vai me matar Mas eu quero muito comprar aquilo ali Ele vai me matar Peraí que eu vou tentar chegar lá Peraí que eu vou tentar chegar lá Olha O que a gente tem aqui Da Haunted Mansion Uma fantasia Uh Ai, olha Que lindo Nossa, isso é pesado de levar Mas é um conjunto de bowls Tá R$19,99 E era R$45 Geralmente Esse é o preço do bowl Sabe o que eu reparei Que eu tava aos berros lá atrás Ah, esse daqui eu não vou pegar Vamos tentar ver Vai Tomar cuidado 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 R$19,99 É de vidro Nossa, é um belo Belo pote, né? De vidro Olha Isso aqui Isso aqui eu sempre quero Tá vendo? Ah, deixa Peraí Que eu deixaria Mais pertinho assim Olha Olha o detalhe do cabo Tem 20 peças Então, olha São 3 peças de cada É isso? Isso daqui tava Acho que R$50 Quanto que tava? R$100 do ano passado? Deixa eu ver Aqui, ó R$90 era E tá R$49,99 Só que é muito pesado E ele é um dourado fosco Maravilhoso Maravilhoso A mochilinha do Daqui Do que vende nas lojas Sim, elas cabem nos lockers Mas você vai precisar mais De De Guardar a mochila em locker Na Universal Muito mais do que na Disney, tá? Pra ir nas atrações Então Então é isso É muito mais na Universal Do que na Disney Porque na Universal As atrações Elas são um pouquinho Mais radicais Eu vi uma moça Segurando um castelo E eu quero Ver se tá lá No começo Eu quero mostrar pra vocês Eu quero ver Se esse castelo For o que eu tô pensando Eu vou querer ele Ai, que lindinho São itens São merchandising Do Da época do Food and Wine Do Epcot Do ano passado A gente vai pro Epcot Bem na No intervalo Que não tem Nenhum festival Tá saindo de artes Agora e vai entrar O Food and Wine Olha essa orelhinha Acho que é do Thor, né? Thor? É do Thor? Acho que é, né? Da Marvel Ó, tem mais orelhinhas Pra cá É, hoje eu não gostei Das orelhinhas não Pra ser bem sincera Mas pode ser Que a gente venha Tipo, depois de amanhã E já tenha Outras orelhinhas Sempre acontece Uf, Maria que linda Ó, tá R$2,99 Era R$35 Antes As pelúcias são muito Olha essas pelúcias Não, pelo amor de Deus Olha o preço R$14,99 Só não sei como que carrega Isso na mala Acho que vai na mão, né? Vai na mão Vamos ver essa Ai, meu Deus Olha essa Que gracinha Acho que enlouquecida Vocês ficam enlouquecidos? Mas eu Aqui tá sem o preço Mas eu acho Que a gente encontraria Coisas Mais legais ainda Se tivesse vindo Antes do outlet abrir Talvez Talvez, tá? Alguma mochila diferente Alguns litens poucos Ó, tem um chapéuzinho ali Ó, R$0,99 De formando Tá vendo aqui, ó Do Mickey? Vamos ver lá Aquele castelo Hoje a moça Carregando uma caixa de castelo A coisa mais linda Se for esse aqui Ele vai comigo Tá vendo? R$75 Eu acho que é esse aqui Eu acho que eu vi lá na porta Tem uma caixa O Renato vai me matar Meu Deus Ele mesmo, ó Ele mesmo, ó Olha o tamanho dessa caixa Nem cabe Câmera Ai, Deus O salário tem que desbaixar Tem que desbaixar Porque tem faca Se não tivesse faca Podia levar na mala de mão Mas como tem faca Tem que desbaixar Aí vai na mala desbaixada Meu Deus Eu quero isso O que eu faço? Meu Deus O Renato nem tá aqui Acho que ele foi tomar um cafezinho Mas ele vai me matar Ah, aquele droide Tá R$15,00, gente R$15,00 Acabei de ver ali do ladinho, ó Ali do ladinho Lá no fundo Meu Deus O que eu faço? Eu levo esse castelo ou não levo? R$75,00 Ele era R$150,00 De R$50,00 De R$50,00 Ó, tem duas caixas Eu vou deixar aqui E eu vou voltar lá Pra mostrar pra vocês ele de novo O que eu faço? Se eu levo ou não levo? O que vocês acham? Vocês levariam? Nossa, não Pelo amor de Deus Vocês levariam? Nossa Tem outras, ó Só não sei se acabou, né? Tem essa e tem essa aqui do Jafar, ó Nossa O que eu faço com esse castelo? Eu quero esse castelo Ai, meu Deus do céu O que eu faço? O que é isso aqui? Pera que eu tô vendo outra coisa É alguma coisa do... De quê? Do Mickey É o Donald É o Donald É esse aqui, ó É esse aqui Lindo, né? Ai, meu Deus E agora? Se eu aparecer com aquela caixa Ó, tem duas... Ainda tem duas caixas lá Se eu aparecer com aquela caixa O re vai me matar Eu sei que vai me matar Eu sei Eu mostrei a loja pra vocês Assim, no Mover, viu? Verem como é Como ela é mesmo, olha Tá todo mundo... A maior parte agora da Mover De gente tá lá no caixa Uma fila do caixa Meu Deus Não, não pode converter, Marcela Só converte quando você compre Depois Esquece Depois é unidades de dinheiros Quantos dinheiros? Sete dinheiros? Dez dinheiros? Doze dinheiros? Cem dinheiros? É isso? Acho que aqui acabou, né? Nossa, tem um livro de comida da Wakanda De receita? É Olha R$24,99 Livro é caro R$24,99 tá bom Livro é bem caro Ai, tem outra coisa aqui, ó De Halloween, ó É o Mickey Acontece alguma coisa Tá escrito em francês E eu não sei traduzir ali em cima Ah, tá aqui, ó É um calendário Com 31 dias Nossa, é um calendário Dá pra ver sem reflexo, será? Nossa, é um castelo Tipo do terror No fundo E lá no fundo Tem um calendário dos dias Você gira ali E coloca o dia ali no amarelinho Tá vendo? E tem o Mickey aqui A Mickey e a Minnie aqui Fantasiados Tipo de coisas de terror Nossa Vocês viram o castelo Eu tô passando mal com o castelo Tô passando mal com o castelo Tem duas cartas Gente, eu tô de olho lá Tem duas caixas ainda O Rê tá na live? O Rê, posso pegar o castelo? Ai, meu Deus Eu vou fazer Vou fazer vídeo de mala Pode deixar Se der tempo Eu faço até live Montando minha mala, tá? Pode deixar Tem muita gente Que tá perguntando Ó, duas caixas ali ainda Duas caixas ali ainda O Rê tá chegando? Não, o faqueiro tá um absurdo Eu quero tudo Eu quero fa... Não, o que que eu faço? Eu tô que nem barata tonta Tô rodeando as caixas do castelo Meu Deus Mãe, o que eu faço? Eu levo o castelo? Tá, vou me enfiar na muvqueira aqui de novo Vamos nessa Pera Não, o Stephen vai me matar O Stephen Ih, apagaram as luzes Meu Deus O que que é isso? Pineapple, Polynesian Ah, isso aqui é de cachorro Ó, que legal Gente, acho que eles desligaram as luzes Mãe, enlouqueça Olha essa luva de Natal De forno E essa espátula Nossa Quanto ela custa? R$14,99 Jesus O Renato tá respondendo? Ele respondeu aí? Vocês acham que Vocês acham que o faqueiro vale mais que o castelo? Tipo, eu vou usar, né? Mas aquele castelo? R$150 no parque E aqui tá Meu Deus Tem só mais uma caixa Meu Deus Meu Deus Alguém pegou uma caixa Socorro Socorro Olha que gracinha isso Um brinquedo, né? Nossa, mas é leve Tem brinquedo aqui dentro? Será? R$14,99 Nossa, mas tá muito leve Parece que tá vazio A luva é bacanuda Olha os pratos Mais louças, ó R$19,99 R$19,99 As pessoas estão me levando junto R$39,99 Vem quatro praças coloridinhos Não sei Vou voltar no faqueiro Vou mostrar o faqueiro de novo pra vocês Vou lá no faqueiro Tem vários O faqueiro tem vários Vários faqueiros Vamos lá O faqueiro tá no escuro O faqueiro tem 20 peças E é um douradinho fosco E aqui o cabo Tem um Mickey aqui desenhado Preto com douradinho Meu Deus O que eu faço? O que eu faço? Eu acho Que Não sei Deixa eu ver se ainda tem o castelo Tem uma moça querendo a caixa do castelo Vou mostrar o castelo de novo O castelo ou o faqueiro O que você compraria? O Stephen Está na live Eu quero saber se eu tenho autorização Pra pegar aquele castelo Não, as duas caixas estão ali Devolveram O faqueiro eu não sei se descasca Eu realmente não sei Castelo, né? É, só pra três pessoas Exatamente É ruim mesmo Podia ser pelo menos pra quatro, né? O que é aquilo ali? Tem um... Mãe Olha, minha mãe é confeiteira Ela adora Olha o que tem aqui Isso aqui é pra fazer doces É pra fazer doces? Go ahead, go ahead Thank you Olha lá Nossa, Maria Minha mãe enlouqueceu aqui, ó Castelo, faqueiro, Tim Castelo Castelo é mais legal Leva os dois A vida... O dinheiro é só papel, né? Meu Deus É pra quatro pessoas? Castelo, depois o faqueiro também É pra quatro Os dois, meu Deus Ó, faqueiro é 50 dólares E o castelo 75 Peraí, vamos conversar aqui O que eu faço? Quer ver que eu não vou levar é nada De desespero, de não saber o que levar? Tô quase pegando aquela ali pra minha mãe Não sei se ela vai gostar mais desse ou daquela espátula É verdade É verdade, pode ser de decoração Stephen, amor, tona tome Pega o castelo, eu libero Ele falou isso? Cadê? Você jura que ele falou? Olha que se ele não falou isso Eu apareci com aquela caixa Cadê? Cadê o Stephen? Nos comentários Cadê? Castelo Todo mundo querendo que eu leve o castelo 75 dólares Ó, eu paguei O dólar que eu comprei Que eu trouxe Eu paguei 5 reais e 10 centavos 75 dólares Mais impostos O que que tem aqui em cima? O que que é isso? Ah, é toca de Natal Tá, eu não tô conseguindo passar pro outro lado Por isso que eu tô aqui desse lado enrolando aqui Ah, agora abriu aqui Abriu aqui Vamos lá, vamos lá Menina, eu não consigo segurar o castelo Porque eu tô com a live com vocês Eu não tô com gimbal Eu tô com celular E a outra mão Eu tô segurando o guarda-chuva Que tá molhando a loja inteira E eu não vou conseguir segurar A caixa é maior que a minha circunferência do corpo Olha essa bermuda Olha gente, olha o desconto Era 200 dólares e tá 99 É da Tommy Eles tem uma linha nas lojas com a Tommy É a coisa mais linda Tinha umas malhas Meu Deus, o Stephen apareceu aqui, ó Do nada Amor, você viu aquele castelo? Não, vamos conversar Vamos conversar, você viu aquele castelo? Eu vi, infelizmente eu vi Eu vi te resgatar Você gostou muito daquele castelo também? Você não adorou o castelo? Não Não, eu vou te levar pra ver o castelo Você viu o castelo fora da caixa? Não, eu vou levar ele pra ver o castelo Vamos levar ele A galera aqui tá assim, ó Tim Castelo Libera ela, entendeu? Libera ela pra comprar o castelo Falei pra ele 75 dólares Ele era 150 dólares Aqui, ó, tá pra cá Ele era 150 dólares Tá 75 dólares Eu paguei Eu paguei 5,10 o dólar Comprei na Numa Vou ver Pra vocês verem o castelo junto Ó lá Tá todo mundo gritando Pra liberar esse castelo, hein Rio Olha só Não, não tem pressão, né Gente Não tem pressão Deixa eu ver se a caixa tá lá ainda Tá Tem uma Uma eu tô vendo Aqui, Rio Esse é o castelo, ó Esse é o castelo Eu já sei o que você vai me perguntar O que você vai fazer O que eu vou fazer E aonde eu vou pôr o castelo E tem Não, então Tem dois A gente pode Um pegar um Cada um pega outro Olha lá Tá ali a caixa Vem cá que eu vou te mostrar Não, tem dois Tem dois Um pro homem E um pra mim É de 50 anos 50 anos Marcou a nossa vida Entendeu? 50 anos a gente tava lá Eu fui e eu tava, ó 150 dólares era E tá 74,99 É uma caixa pequena Mostra aqui pra eles Que é pequena Eu vou segurar a caixa Você mostra aqui pra eles Que a caixa é pequena Foto pra capa da live Castelo Castelo Não sei onde levar mesmo Eu tô meio desesperado Eu quero muito Mas não sei onde levar Vamos pensar Vamos pensar Vocês viram, né? Que a caixa é 410 mil Mais ou menos 410 reais Mais ou menos Nossa Pensando por esse lado Tá barato mesmo Eu também acho Não acho que tá caro não Tem também aquela xícara Eu mostrei aquela xícara pra eles E tem também o faqueiro Vem ver o faqueiro Vou mostrar o faqueiro De repente São coisas como fala Coisas úteis, né? Não que o castelo não seja, né? Eu acho que Esquismi Aqui, ó Esse aqui é o faqueiro Esse é o faqueiro É bonitão Olha que tom de dourado bonito Não, ele é 49,99 Ele era 89,99 Serve pra quatro pessoas E ele tem esse cabo preto Com os miqueizinhos Esse é bonito, hein? Ó, a Natália tá querendo ajudar a gente A comprar o castelo Tô sentindo Porque ela mandou um superchat de 20 reais Gente, eu vou pegar todos esses superchats Que vocês estão me mandando Eu vou juntar todo esse dinheiro E eu vou comprar doces E a gente vai comer juntos aqui, tá? Em live Vocês não têm ideia do que eu comprei Pra comer com vocês Eu comprei já um negócio Tá lá no quarto Eu vou levar no parque E a gente vai comer em live lá no parque Vocês vão ficar chocados comigo Se eu tiver coragem Se eu tiver coragem Eu quero saber quem tá acompanhando os stories Pode até saber já Do que eu tô dizendo Vai na máquina A pergunta que não quer calar Vai na máquina de lava a louça Deve que tá escrito Ó, o castelo é investimento Segura o castelo na mão Pra ninguém levar embora Usa o castelo de fundo dos vídeos Pra cenário Olha Essa daí Essa é uma boa É uma boa desculpa É A Andreia Não Foi a Gisele Repensando qual prejuízo é menor O faqueiro ou o castelo Mais ou menos isso Olha Tem mais coisas aqui Nossa Que espátula é essa E aí Será que nessa loja Tem aqueles bonequinhos Imantados Que ficam no ombro Hum Esses bonequinhos São febre aqui Todo mundo usa Na Universal Que tinha de gente Usando a Giviges Né, Rê? A Giviges tá em alta agora A Giviges tá em alta Vamos ver Pode ser que tenha Perto do castelo Olha Agora eu consigo chegar Perto das roupas ali Ó Ó lá Nossa Eu tô vendo a galera Falando aqui Que tava vendo os stories Teve gente que já adivinhou Ó A Sinara também tá do time Do castelo Eu tô achando Que ela mandou um super chat De 10 reais Muito obrigada Ou pros doces Talvez ela queira doces Muito obrigada De verdade Por ajudar o canal Isso ajuda mesmo De verdade mesmo Muito, muito obrigada Eu tô sentindo Que a galera tá mais do meu lado Do que do seu Tô achando que a galera Tá querendo o castelo Sempre minoria Sempre minoria Meu pix Meu pix é meu e-mail É audrim.bremmer Arroba gmail.com Esse é meu pix Ó Dóces ou castelo Esse pix, hein Dóces ou castelo Consegui chegar aqui Desse lado Olha que coisa linda Isso aqui Nossa Que pesado Isso não dá pra levar Nossa Quanto custa? Então Só isso? Gente, é muito pesado Nossa, que bonito, né Na madeira Olha Tem que comprar o Dramala Erra no K, ó Erra no K 34,99 Era 88 Eu tinha uma certa esperança De encontrar a mochilinha aqui Pra jogar essa mochila Que eu tô usando De peixe morto fora Porque ela não dá nem pra reutilizar Infelizmente Ah, tem as moedas, ó Os medalhões As moedinhas aqui De um centavo E os medalhões Os medalhões são muito bonitos Olha isso Quanto que tá? Tem promo aqui? Tá 1 por 3 dólares 4 por 10 No parque é quanto? É 10 mesmo? Não é 20, né? Eu acho que aqui tá metade do preço São esses desenhos Todas são de 100 anos Poxa, podia Essa daqui é legal Podia ter o Mickey, né? Eu gosto muito do Mickey Ó O castelo vai ficar lindo na sala Leva o castelo Qualquer coisa pode devolver Melhor 75 no castelo Do que 50 no faqueiro Pirulito de inseto Ó Eu não vou confirmar E nem discordar, hein? Eu não vou confirmar E nem discordar Mas que vai rolar Essa loucura Uma loucurinha E vai O que mais que a gente tem aqui Pra ver? Eu acho que acabaram os itens, né? Será que no caixa A gente consegue achar mais itens? Aqueles bonequinhos Aqui, ó Vamos ver aqui Olha aquele Mickey ali em pé De moletom Vamos ver se tem Ó Olha aquele Aquele escudo ali Do Capitão América Caramba Caramba Tem quadro Tem sempre umas coisas ali Que você só consegue pegar no caixa E também tem Às vezes tem algumas joias Penduradinhas Olha o muscular da joia Tá vazio Vamos ver Tem cartão Um presente Tem pin do Guardiões da Galáxia Ó Eu tô simplesmente passando No meio de todo mundo No caixa Tá todo mundo olhando pra minha cara Tem um quadro ali Olha aquele quadro, rei Opa Tá ali, ó As caixas do castelo estão ali Tem um quadro aqui, ó Olha aquele quadro ali, gente Aqui? Nossa Ah, eu não consegui Não consegui E agora? Não tem Magic Band, hein? Não tem Magic Band Não vi, não Talvez no caixa Mas a fila tá grande Se eu vou entrar no caixa Se a gente Se a gente Convencer o Stephen Ao castelo 75 dólares É pesado, né? Realmente Não é brincadeira, né? 75 dólares Não sei, ó Mais dezão pro castelo, ó Fábio mandou A Vitória mandou A galera tá querendo o castelo 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 Gente Vou pegar O Renato tá desesperado Ó, rei, rei Rei, rei Tá acontecendo, rei Peraí, rei Vocês tão mandando super chat Pode ser que eu consiga levar o castelo agora Meu Deus, pessoal Eu não tô acreditando Que eu tô pegando essa caixa A cara dele tá impagada Amor, não tem como não levar esse castelo Tá 75 dólares apenas Não, mas será pra gastar mais 70 dólares Pra despachar uma mala Será? Cabe na sua mala de mão Rê, vamos olhar de novo o castelo ali, ó Vem aqui, vem aqui Olha lá o castelo lá Não, é muito legal Mas como é que você vai levar isso pra São Paulo? Não, não vou levar a caixa, né Vou levar só ele Ah, vai quebrar ele Na mala de mão? Claro A mala é gorda E se colocar plástico bolha? Ó, tô falando pra eu levar o escudo pra você Aí o escudo acho que não vai rolar mesmo Porque eu acho que o escudo não tem onde pôr Minha mãe tá morrendo de rir Mãe, pega o castelo ou não pega, mãe? Vê se esse castelo tá inteiro ou não tá quebrado Só pra gente ter certeza Pera aí A caixa não vai, a caixa vai ficar pra trás Fecharam a porta da loja A gente tá só, só quem tá aqui dentro agora Ih, tá lacrado Não tem como ver Qualquer coisa também devolve Acho que pode devolver Vamos levar mesmo? Isso que mano Meu pai falou que mais que um real tá caro É, pai, então tá muito caro Ai, mãe, é muito lindo Eu não consigo Vamos lá comprar ele Pega aqui pra mim que ele tá muito pesado Se você quer mais desconto É só não comprar Sim Vai, vamos Vai, vai Vai, vamos Vai comigo Ó, ela falou Se a gente não for pro caixa A loja já tá closed Acho que alguém vai dormir quentinha hoje, ó Ficar bravo comigo Você vai ficar bravo comigo, amor? Você vai ficar bravo comigo? Amor, olha aquele copo que tava R$49,99 o ano passado, dourado Nossa Olha quanto que tá R$8 Július Ó, Július Por que Július? Július era mão de vaca, né? Não era mão de vaca não Ele era inteligente Inteligente? Eu sou o Július, então? É você que é o Július? Eu quero economizar Eu só não compro Ó lá Ó lá Entendi agora Entendi, entendi Ó a cara do Renato Vocês tão rindo, né? Vocês tão rindo, né? É Ó, eu vou falar As pessoas que mandaram superchat Ó Tiveram pessoas que mandaram superchat Pediram até meu pix Não, peraí Vou olhar pra Vou olhar pra Pediram até meu pix É meu e-mail Aldrin.bemer Arroba gmail.com Pediram meu pix Sabe, Ren? Pra me ajudar a te convencer A pegar o castelo Isso que é cherry Olha, depois dessa Não sei o que é cherry Mas Fizeram hashtag Tim Castelo Hashtag A colher da minha mãe Lembraram? Deixa eu buscar a colher Jesus do céu Peraí Tô indo lá pegar a colher Excuse me, sorry, sorry Excuse me, sorry Ele não tá bravo não, gente Ele fica preocupado só Porque não tem A colher tá linda, né? Porque não tem Como que fala? Mãe, é só essa colher? Você vai querer alguma outra coisa? Só essa colher, né? Depois Ai, se der tempo Juro que eu volto Ele não fica bravo não É tudo brincadeira De bravo é brincadeira Mas que ele fica preocupado Que não cabe na mala E ele não queria pagar a mala despachada Entendeu? Vou tentar passar Excuse me Sorry Ó, amor Minha mãe pediu Essa colher A galera Quem me ajudou a lembrar? Obrigada, viu? A Gi Me ajudou a lembrar A Jéssica Me ajudou a lembrar Bonita, né? Você quer um? Você quer um? 4,99 Ele usa pra fazer o vinho Mexido de manhã Essas espátulas Meu Deus Ó A melhor live Tá sendo essa Por quê? Porque elas se uniram E eles também Ao meu favor Eu tô assim Com a colher pra ele Ó o Jonathan Esse é pra ajudar o Renato Eu te entendo, Renato Maravilhoso, Jonathan Obrigada A gente tem que fazer uma outra live Na loja de malas Talvez aconteça uma live E de eu comprando uma mala extra Pra despachar Tô passando mal Eu tô até suando Eu tô com 30 blusas Tô suando O castelo Tá no caixa Ela tá no rio No caixa Eu tô passando mal O Jonathan Ah, Andressa Jonathan Homem sempre unidos Boa, é isso aí Não, mas peraí Que eu vou te Vou falar um negócio Os homens são sempre unidos Mas Tinha homem aí Que tava Tim Castelo Todos contra mim Não, o Jonathan Tá a seu favor Obrigado, Jonathan O Zorro A gente brinca Quem vai carregar o peso? Eu? Que sou eu? Ou o Zorro? O Zorro é ele A Tia Séris Tá rachando bico aqui A Tia Séris aqui É a irmã do meu pai Ela tá rachando bico aqui A minha risada Essa é de felicidade Vai ser de felicidade Mas tem um pouquinho De desespero Passar mal Vai deixar só Suas meias Suas palmas Ai, que isso São itens necessários Esse A live que era pra A live da loja da Disney A Camila falou Virou a live do Castelo Castelo Pior que o Castelo Tá lacrado Eu não sei nem se tá inteiro Ali dentro daquela caixa Tem coisa que a gente devolve Ó, mais um Certeza que o Fábio Tá a seu favor Ó lá, ó Dez reais Muito obrigada, Fábio Não, seu certeza Absoluto Daqui a pouco Meu pai tá mandando aí Dinheiro também Pra ajudar o Renato Ah, tô de olho, hein, pai Tô de olho Mas o problema é É o espaço na mala É porque, na verdade O Castelo Se ele for ocupar Uma mala Vai ser mais O dinheiro da mala E mais o despacho Da mala Não, mas a mala O que a gente pode fazer Pera, já tô aqui, ó Fazendo planos O que a gente pode fazer Ó aqui, ó Ó quem, ó Ó quem, ó Diógenes Breja pro Renato É breja Esse não é o Castelo Ele tá realmente Do lado do Renato Keep calm E compra o Castelo Ele tá do meu lado também, ó Certeza que foi a Tesla Que falou Compra o Castelo Então Deixa eu falar um negócio Olha que legal É um negocinho do Skyline Aqui, ó Que bonito A gente vai lá Nele, hein, Rê No Skyline Não, deixa eu contar um negócio O Edson falou assim Renato, a Audrey Não vai baixar essa colher Enquanto você não comprar o Castelo Tá bom Aqui, ó Tá bom Tá bom Eu tô aqui pensando, ó Eu posso pegar Minha bagagem de mão Ó, veja bem Eu posso usar A sua bagagem de mão Pra mim Os itens de viagem Pra mim Aí eu pego a minha bagagem de mão E eu despacho a minha mala de mão Aí não precisa gastar dinheiro com a mala Mas Eu gasto dinheiro com a despacho da bagagem Eu posso me comprometer com esse valor Aqui, ó Ó o Felipe Os homens estão se unindo Obrigado A gente ajuda O Felipe é o pai do Ben O Felipe já Pra ajudar No agente No castelo Gente Pelo amor Ó Muito obrigada Pelo ajuda Que esse castelo Nem que ele for na minha mão Ele vai pro Brasil comigo Eu posso levar assim, ó Como bagagem de mão Eu posso levar como bagagem de mão Vai levar Pronto Vou Aí você leva a minha Gostei Porque assim Num avião a gente pode entrar com dois itens A gente pode entrar com uma mala de rodinha Por exemplo E uma mochila Ou uma bolsa Uma blusa Um livro Pode entrar assim Ao invés da mochila Eu levo a caixa O que vocês acham? Não Fala Olha quem mandou o superchat Só um minutinho Rafael Carman Mandou 10 reais de superchat Sabe quem é Rafael Carman, gente? É nosso É nosso É Será que é o Rafael Carman Nosso padrinho de casamento? Eu não tô acreditando É todos em prol do castelo Team Castelo Essa hashtag Vai ficar marcada Só entre a gente aqui da live Team Castelo Eu vi que teve gente Inclusive Que viu os stories E acertou o que eu comprei Pra gente experimentar junto na live Que eu não sei se eu vou ter coragem Ah, inclusive Olha Eu tô vendo Tô aqui no caixa Vendo todas as coisas Ó Tem caderninho de autógrafo Ah, mas é de 2023 Ah, mas tudo bem, né? Tão bonita a página, ó Nós vamos mostrar pra vocês Tem até Plástico assim, ó Castelo é lindo, ó É ele mesmo, né? É o do senhor Rafael Carmo mesmo O que a tia Sérgio falou? Deixa eu ver Tudo tem jeito Vem com nome Vem com um monte de roupa Isso Você entendeu? Eu posso colocar várias camadas de roupa Tipo assim Eu boto o moletom Aí eu boto a blusa de frio A outra blusa de frio por cima A outra de frio Eu boto uma blusa na mão Entendeu? E aí o Castelo Vai tá cabelo na mala Ele tá preocupado Porque eu vim com uma mala pra cá De 20 quilos Tá frio Então eu trouxe um monte de roupa de frio Aí tem 20 quilos a mala E eu só posso levar tipo mais três E eu já comprei com E falta ainda Sabe quantos dias faltam de viagem? 15 dias ainda pela frente Ó, o João Tá mais do meu lado Do que todas as pessoas dessa live Porque ele disse Vocês têm duas malas Leva o faqueiro E eu o Castelo Obrigado Não, pai Só um minutinho Eu ainda vou comprar o meu Lego Meu pai falou assim Troca por Castelo da Lego Só um minutinho que eu vou comprar o meu Lego Não vai ser do Castelo Não, rei O Lego eu não posso não levar É do Walt Não, rei Não, não, rei Não, é porque eu tenho Eu nunca tive um Lego Nunca tive um Lego Eu só presenteei pessoas de Lego Mas eu nunca tive E eu tenho um sonho De ter um Lego específico Mas aquela caixinha de Lego é pequena Não fechou? Olha quanta gente na fila Aqui ó Pera aí Vamos todos ficarem calmos Todos calmos nessa hora Estão calmos? Eu tô calma Aquilo ali não cabe na mala O escudo não tem como levar Só se o Renato for no aeroporto Com o escudo aqui no braço E levar no avião Acho que no avião Nem se deixou entrar Porque eu acho que ele não cabe Debaixo da poltrona Não, eu tenho certeza Que ele não cabe debaixo da poltrona É muito grande Aqui não tá tendo noção Baixa, baixa Desculpa Olha lá o Guilherme Levei minha mãe pra cá Na terça passada Tivemos cinco malas despachadas Sem tirar Sem tirar A de mão E a mochila Eu te entendo Renato Guilherme Ó, gente Traz tudo Se faltar mala É só comprar na Ross E se tiver excesso de bagagem É só pagar o excesso Sabe? O dólar tá baixo Dinheiro é papel Dinheiro é papel A vida que importa Não é verdade? Essa é a Valéria Pera aí Deixa eu virar a câmera Pra vocês olharem aqui O movimento do cara Olha, ela tá chamando uma alta Escutei Escutei Catarina e Pedro Não perdem uma live Manda um beijo pra essas crianças Por favor Manda O cartão tá aqui no meu bolso, tá? Tá liberado Olha Cadê? Catarina e Pedro Um beijão pra vocês, viu? Obrigada por vocês estarem aqui comigo Filmes de Fortes Vocês eram Vocês estão aí Torcendo pro Renato levar esse castelo? Vocês estão torcendo pra ele levar Eu quero saber, Catarina Aí, Pedro Vocês estão torcendo pra ele levar esse castelo Ó, tem o marido De quem? Da Lilian? É a Lilian? Ó, ó, ó Pera aí que eu vou registrar Eu vou registrar esse momento Meu Deus, eu quase não largo Ó, ó Tá ensacolando Tá ensacolando Tá ensacolando Tá ensacolando Olha, tá dentro da sacola Mais um pouquinho Vai ser meu de verdade Tô me tremendo Pera, mais um pouquinho Vai ser meu de verdade Olha, nem preciso botar assim Só enfiar o cara Ó, bom trabalho Ó, bom trabalho Ele tá falando Bom trabalho pra vocês Ó, bom trabalho Vale Thank you Have good night Uhul We are the champions Good night, bye bye We are the champions Thanks Será que você não dá direitos autorais Eu cantar isso? Ó, o que o Renato tá segurando na mão Castelo Castelo Eu não acredito Eu que paguei Ele passou meu cartão Agora que eu reparei Que eu dei meu cartão pra ele passar Não entendi Deus lhe pague Despeço que a cela vai ficar linda Na nossa sala Obrigado Vocês escutaram isso? Diógenes Eu quero ir muito na Aeropostaria Mas o Outlet fechou A gente tá aqui Com o Outlet fechando Ó Tão rindo na minha cara Ó lá Ó A Laís falou assim Nós vamos em maio Mas se estivesse aí hoje Eu compraria o outro castelo Tem ali Tem ali Tá ali, ó A caixa tá ali Pode ser que Não sei se até maio vai ficar ali, né Pode ser que não, né Pode ser que ele não fique ali Ó Ela falou pra gente abrir o castelo No som da música que eu tava cantando Ó Castelo venceu Castelo venceu Dinheiro é papel Quem dera, né Quem dera, né Ainda mais em dólares Nossa, meu celular tá acabando apitando aqui Ó, o vermelhinho Tá acabando a bateria Gente, acho que foi essa a melhor live de todas mesmo Realmente Essa foi muito engraçada Eu chorei de rir Vocês são incríveis Vocês são incríveis Você viu o carinha da loja da Tia São muito fofos, né Porque eles querem que abrem o castelo Vamos abrir lá na praça de alimentação Pra eles verem A gente abre rapidinho Não tira muito Pra gente A gente abre Vamos lá, abre Vamos lá Vamos lá Vamos abrir esse castelo Acho melhor passar por aqui Ih, moço, tá limpando Ih, fechou, gente Acho que a gente não pode nem passar A gente tem que dar a volta no... A gente vai ter que... Vamos pro carro Aí a gente abre no carro A gente vai abrir no quarto No quarto? É, porque vai ficar com... Sabe aqueles isopor sujando o carro? Ó, fechou, gente Tão pra fora Tem meia dúzia de pessoa aqui fora Vamos... Peraí Deixa eu colocar meu celular pra carregar Tá fechado mesmo Tá fechado, trancado a porta? Deixa eu ter que dar a volta no outlet Então vamos dar a volta no outlet A gente parou o carro ali, ó Ih, verdade Meu Deus A gente vai ter que dar um 360 no outlet? 180 Ah, tá É verdade Senão a gente vai sair do mesmo lugar É Ó lá, ó lá Felipe trouxe o castelo Felipe trouxe o castelo Uma dica Comprei logo a mala Não fala essas coisas, Felipe Essas coisas não se falam Perto deles Bom Eu vou abrir meu guarda-chuva Segura aqui pra mim, ó Aguenta aí, aguenta aí Então vai Eu vou nessa, ó Cadê a câmera do celular? Tá onde? Que câmera? Aqui Isso aqui tava ao contrário Põe o capuz, né? Você consegue segurar assim? Consigo Põe o capuz, hein? Vamos sem parar? Vamos sem parar Ó, a gente vai direto pro carro E no carro eu vou me despedir de vocês, tá? Já temos aí uma hora e oito de live Somos todos castelo É isso mesmo, Larissa Somos todos castelo Eu vou fazer isso Eu vou abrir e mostro nos stories pra vocês Combinado? Melhor, é Porque se fizer sujeira faz no quarto Não no carro, né? Carro tão bonitão Ah, coitado Tá todo molhado Tanta chuva É, eu também acho Lilian Vocês lembram da tour da caneca? Eu fiquei muito mal Quando eu não trouxe aquela caneca Fiquei super chateada Se não fosse pelas cherries Que trouxeram pra mim, né? E ainda trouxeram ela pra você, hein? Eu nem pedi nada Elas trouxeram pra você Nossa, elas foram muito legais Mas Nossa senhora Meu Deus do céu Nem tem como agradecer É Eu paguei certinho, viu, gente? Sou uma pessoa que cumpri meus compromissos É o quê? Tavam me zoando Que eu tô de guarda-chuva no coberto? Eu não tava com uma toca de banho Toca de banho? Tá certa ela Aí ela ficou com o cabelo bonito Ué Como assim? Ó, tô perguntando onde a gente vai jantar A gente acabou de almoçar A gente almoçou Hoje a gente perdeu totalmente a noção da hora A gente precisava descansar um pouquinho E a gente chegou aqui no Outlet Era 11h10 da manhã E aí a gente ficou aqui Quando eu vi Já era 5h da tarde A gente correu almoçar E aí a gente foi lá no restaurante da Ford Que fica aqui nesse Outlet Só que do outro lado da avenida A gente teve que pegar o carro Atravessar, estacionar lá E voltar pra cá Pra gente fazer a live aqui Dona Bete vai ganhar a colher, hein? Do Encanto Ela ama esse filme É lindo mesmo, né? Eu tô com o guarda-chuva Numa área coberta da Outlet Tô passando uma certa vergonha Tô passando uma certa vergonha Olha a loja da Nike Gente do céu Fala, Rê A loja da Nike tava impossível A gente não conseguia caminhar Pior que a loja da Disney, eu acho É que você chegou, Rê A loja da Disney já tinha diminuído A quantidade de gente Porque tava assim Ô, caos Real mesmo Tava muito Eu não conseguia chegar perto das prateleiras A Raquel já tá me deixando Me deixando chatinha Raquel, não vou devolver Raquel, não pode ser assim Não pode pensar assim Falar baixo Pro Renato não escutar isso Pra ele não gostar dessa ideia Entendeu, Raquel? Valéria, muito, muito obrigada Muito obrigada Ele vai fazer uma nova cirurgia Mês que vem Se Deus quiser Vai correr tudo bem também Né? A gente Essa corrente de oração Que vocês fizeram Foi assim Fundamental Eu acho Que fez total diferença Eu quero agradecer mesmo Do fundo do meu coração Ó Temos mais Ó Temos mais uma pessoa aqui Silvestre Ramos Mandou um super chat E fez assim Vou interpretar Viva o castelo Espero Espero passar um perrengue parecido Pra trazer algo do tipo Em breve Se Deus quiser Que Deus abençoe Vai conseguir Vai conseguir Aí você me manda Me manda uma mensagem lá E me conta Tá? No Instagram Você me manda Que eu vou querer saber Ó Já tô recebendo no Instagram Cantinho castelo É isso Eu fui Otávio Entendeu? Essa hashtag vai ficar só Entre a gente aqui da live Ó A Rafaela falou assim Estamos chegando sábado Que vem Torcendo muito Pra encontrar vocês Rafa É bem possível Viu? O que eu tô achando Que a gente tá encontrando Né? De Cherry aqui Né? Nossa gente De verdade Eu perdi as contas Mais de 20 e fácil 20 famílias Porque aí quando a gente encontra A gente encontra a família toda Grupo de amigos Teve um rapaz aqui Acho que é dono de uma dessas Dessas lojinhas Que ficam aqui no meio do corredor Ele falou que ele mora aqui Mas mesmo assim Ele assiste os vídeos E pega as dicas Ele veio gravando stories E ele veio falar com a gente Eu fiquei muito feliz Muito legal Como que ele chama? Edson? Ele é a loja de capinha de celular Loja de capinha de celular É Quando vocês vierem Vem falar com ele Pô É brasileiro Do nosso povo Bem aqui Na frente da loja da Disney Do lado da praça de alimentação Na frente da loja da Disney A banquinha Isso Tem coisas lindas lá Miniaturas de Coisas da Disney também Nossa gente Tá muito frio Minha mão Congelada Ana Tudo bem que você entrou atrasada Mas se eu fosse você Eu voltava Porque você vai morrer de rir Rolou aqui Uma live dedicada Ao castelo De 50 anos Da Disney E eu acho que você vai morrer de rir Meu Deus O guarda-chuva tá virando ao contrário Peraí É Vou colocar ali pra frente Peraí Lilian Agradece seu marido Muito obrigada Guto Um beijão pra você Super beijo O rei tá mandando um abração aqui também Ele gritou ali lá do fundo Não sei se deu pra ouvir Gente Vamos deixar o like aí A Helena tá me ajudando com isso Eu sempre esqueço de pedir Deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar principalmente A live E os vídeos Pra mais pessoas conhecerem o canal Isso ajuda demais 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 Quero muito agradecer também Os super chatos que você Nossa Mas quanto carro dando ré aqui Acho que a gente não devia se enfiar aqui no meio Olha essa vó Será que essa é uma família inteira? Que legal Imagina Vou mostrar o carro Eu vi Passou ali correndo Eu vou mostrar o carro pra vocês Viu? Olha esse carro aqui A gente alugou dessa vez Uma SUV Enorme É a Blazer Ela é maravilhosa A gente amou Olha esse porta-malas Olha esse porta-malas Quantos castelos cabem aí Rê? Nossa Ai meu Deus Não, é sério Muito top esse carro A gente adorou Se vocês forem cotar É com a Trinos Falem com o Bruno Porque ele é muito gente boa Ele ajudou a gente em tudo Tirou todas as nossas dúvidas Eu acho que eu vou precisar de ajuda aqui Pera aí Meu Deus Pera aí gente Ai meu Deus Desculpa aí Que eu deixei vocês no escuro O Rei Acho que eu vou estar precisando de uma ajuda Segura aqui a live Pera aí gente Que eu vou entrar no carro da outra porta Pode ir lá Vira aqui Você pode me mostrar lá Não tem problema Tá Levanta o celular Porque o carregador Tá tampando a câmera Tá vendo? Ah, entendi Vou tirar a mochila Nossa, a mochila tá muito fedorena É muito desnecessário Eu não consegui comprar mochila hoje Não achei nenhuma que eu botasse Ela parece que saiu da feira Deus do céu Tô vivo Deixa eu virar a câmera pra mim Pera aí que eu vou virar a câmera pra mim Cupom do carro Amanda, você diz cupom do carro? Não tem Mas eu posso pedir A gente pede, né? Que a gente é cara de pau Bem, ó Rê Tá aqui na live com nós Eu posso pedir Quatrinos, né? Eu posso pedir sim Eu queria terminar, né? A temporada com o carro Pra contar tudo pra vocês Mas olha, até agora Né, Rê? Nossa, excelente Que carro, gente Que carro Novinho Quantas milhas tem? 40 mil milhas rodada Eu acho que sim O carro parece que sai da concessionária Olha Ligou Quando ele para no farol 29 mil É, 40 mil Era muito mesmo, né? Deixa eu tirar minha blusa É, esse O carro Ele é muito suave Eu gostei mais A gente tem Em casa, né? A gente tem SUV Então a gente Tá acostumada com a altura Quando alugar A sedã Eu estranho muito E a velha Olha lá A Laura Tá do lado do Renato Mandou lá, ó 10,90 Laura, muito obrigada Do fundo do coração Muito obrigada mesmo Que vou falar um negócio Fui eu que passou o meu Você guardou meu cartão, amor? Agordei Ah, tá Passou o meu cartão Eu que paguei o castelo A gente fez Vai Renato Mas é que a gente tem que ter uma parceria, né? O dinheiro do rei é meu e dele E o meu dinheiro É meu Mentira, é dele também O que é meu é meu É, o que é seu é meu O que é meu é meu O que é seu é meu Ixi, tudo é meu, então Não, mas deixa eu falar do carro Não, então Aí a gente quando aluga a sedã Eu estranho um pouco Eu fico com um pouco de dor nas costas É, de vovózinho, né? Mas eu gostei muito do carro Olha, é super espaçoso Super confortável Tem um monte de espaço Pra você colocar copo Tem uns botões legais O painel É super bonitão Mas eu vou gravar um videão Pra mostrar pra vocês Porque esse carro Porque esse carro dá pra mais de duas pessoas O sedã, ele cabe certinho As nossas malas, né? Esse carro cabe mais, né, Rê? São quatro malas grandes aqui Quatro malas grandes Dá pra ir Por isso que a gente É, o Bruno sugeriu pra gente A gente já Vamos lá do Bruno É, com até quatro pessoas Dá pra vir nesse carro Super espaçoso Comfortável, sabe? Bastante Ó, a Gabi Depois eu vejo do começo Mas estou amando a viagem Muito obrigada, Gabi Do fundo do coração Menina, você vai morrer de rir Você não vai acreditar Você não vai acreditar Nem eu tô acreditando Que aquele castelo Tá no porta-malas Eu vou fazer caber na mala E vou mostrar pra vocês Que vai caber na mala O Edson falou que você foi ligeiro O Edson Edson Gente, então Do carro, né? Voltando a falar Foi com a Trinos Rente a car E ele O Bruno que atendeu a gente Do começo ao fim Quando ele Ele buscou a gente lá no aeroporto Com o carro E ele sentou com a gente Ele explicou como funcionava tudo Sabe? Deu um overview, assim, do carro Onde que era o freio de mão Porque cada carro aqui Tem um freio de mão Num lugar diferente Ele tem Ele tem outras, né? Ele tem minivan Que a gente viu no site, né? Quando a gente foi cotar Tem minivan Ele tem carro sedã Ele tem carro menor também Não tem? Tinha carro menor O menor é o Corolla É, o menor dele é o Corolla Que é um É um sedã compacto aqui, né? Que eles chamam É, o de entrada, né? É o Corolla Mas cabe Eu acho grande Ele é grande, né? É É isso Olha lá O pessoal tá falando live até o hotel A gente tá indo pro hotel? É, tá no trânsito aqui É, tá tudo parado aqui pra sair Quer esperar um pouco? Não, vamos Vocês querem ir pro hotel? Então vamos pro hotel Então vamos pro hotel Vamos nessa Vocês não querem conversar pro hotel? Então vamos Tá acabando a bateria Olha No meu nariz, gente Desculpa Tá Nossa, que vento quentão Tá quente, né? Tá quente Deixa eu fechar um pouquinho O... O que eu tava falando? O porta-malas do carro, né? É isso Cabe quatro malas Esse carro E eles tem minivan também Se vocês vierem com mais pessoas Aí ele ficou com a gente Explicou assim Tudo que... Como que mexe no painel Ele pegou Ele colocou já o celular No... Como chama? O sisteminha do carro Que coloca o celular No Apple CarPlay No Apple CarPlay Também pode colocar Android Normalmente Aí tem o sistema separado Sabe? É bem legal Ele deu toda uma assistência Que você não tem Quando você fecha carro Com essas locadoras, né? Não tem, gente De jeito nenhum Impossível Não tem Muito, muito top Atendimento super personalizado Eu adorei Quando você Entra no site da... Entra no site da Trinos E aí você coloca a sua data lá E já aparece o valor O legal é que Inclui todos os seguros E a tag do pedágio Isso eu achei muito genial Inclui a tag do pedágio Já com os pedágios Ou seja Se a gente viajar Esses 20 dias pela Flórida Todos os pedágios já estão pagos Já está no pacote E o valor dele É muito competitivo, né? É muito Muito Vale 66 dólares a diária A gente pagou É que assim Tem... Depende, né? De quando você vê Então o valor Vai depender Mas é mais ou menos isso, né? De 66 até 80 dólares Depende do carro, né? Da temporada Para pelo menos com os dois meses de antecedência É, ele falou isso Para fechar Pelo menos com dois meses de antecedência Para garantir o carro Porque a procura está muito alta Ele disse assim Que essa coisa de temporada Já passou Lembra que eu falei para vocês? Que esse negócio de lotação de parque Já está... Não estava mais igual era antes Ele acabou confirmando Porque ele falou assim Olha Está tendo muita procura Então é bom ter uma certa antecedência Para fechar o carro O que dois meses Não é tão antes assim, né? Super tranquilo Um tempo bem ok, né? Tá Tudo parado, né? É isso, gente Entra lá no site deles Que vocês conseguem colocar a data de vocês E já cota o valor E aí inclui tudo isso É tudo O valor do carro Já está incluso tudo Você não vai precisar fazer que nem a gente, né? A gente fechava o seguro A parte O seguro de terceiros Essas coisas que a gente tem Nossa, seguro eu não abro mão, gente Não abro mão absolutamente Nem de saúde E nem de carro Qualquer seguro Qualquer seguro eu quero fechar Porque a gente nunca sabe, né? E o barato só sai caro, né? De repente Então A gente prefere Já usamos seguro saúde De carro nunca, né? Graças a Deus Você compra para não usar, né? Mas o de saúde a gente já usou E olha Foi necessário o real Eu vou virar aqui a vocês Que tempinho Ai, gente Eu acho que não Não vai ver o que, né? Aqui Vocês vão ver trânsito e chuva O que foi aqui Que vocês estão conversando? Deixa eu voltar aqui Ela só tinha uma live e um sonho Cadê? Ela só tinha uma live Um castelo e um sonho É bem por aí É bem por aí O Renan falou Eu e minha esposa Vamos no dia 3 do 3 É o dia que a gente vai embora Exatamente Suas dicas estão nos ajudando bastante Será a nossa primeira vez Nossa Que legal Deus abençoe a viagem de vocês Que seja incrivelmente mágica De verdade Vou fazer assim O castelo Eu vou gravar para os stories E vou postar lá no Instagram, tá? Porque Não dá, gente Quando para sair do carro A gente sai na chuva E aí não vai Quando vou conseguir Tem que sair com o guarda-chuva Pegar a bolsa Não quero molhar, sabe? Então eu vou gravar para os stories Aí eu deixo lá nos stories Aí eu quero ver Quem está Vocês aqui da live Quero ver vocês lá nos stories Porque Ninguém vai entender A galera A galera do Instagram não vai entender Porque eles não estavam aqui na live Se bem que tem um monte de gente aí Que me segue no Instagram Não segue? Eu acho que me segue Quem não segue Vai lá seguir Porque eu estou postando stories Em tempo real Além da live E eu sei que tem gente Que está perguntando Se eu vou fazer só as lives Nessa viagem Eu não vou fazer só as lives Eu vou Fazendo vlog também Tá? Estou vlogando tudo Gente, eu não vou conseguir Ficar segurando vocês Até o hotel São 23 minutos Até o hotel Não vou conseguir Ficar segurando Meu braço está aqui para cima Assim, ó Está aqui assim Como se estivesse assim Não tem onde apoiar aqui Acho que eu vou me despedir De vocês, hein? Uma hora e 24 Rede live Sem parar Eu adorei, gente Foi muito divertido hoje Vocês são muito engraçados São muito legais São loucos como eu Porque para aguentar, né? A loucura Olha A Gisele segue A Bianca segue A Fê segue A Fernanda A Fernanda também segue Que eu sei Eu vejo sua fotinho Eu gravo vocês pelo rosto Pelas fotinhos Eu vejo Tem hora que eu não consigo Tem hora que eu não consigo responder Mas eu leio, tá? Eu leio E às vezes eu respondo Nos stories assim Mesmo sem printar a mensagem Luana falou que é o melhor canal de viagem Sobre Orlando Estou reassistindo todos os vlogs Que legal, Luana Muito obrigada Logo, logo terão vlogs novos Vlogs novos Nossa, Rê Tá travadão aqui, né? É por causa da saída do Outlet, será? Eu acho que ajudou Porque quando eu cheguei Tava lotado, né? Tava Tava mesmo Ó, travadão Aí pega tudo, né? O pessoal voltando Dos parques Tudo mais É Tem que tá chovendo, né? É Não deveria, né? Não sei Não sei, gente Na... Ontem Tava uma tempestade igual a hoje Muito frio também E o parque tava Abarrotado de gente Abarrotado Mas eu vou Ó, então vamos lá Vou me despedir Vou mandar beijo pra vocês Porque eu realmente Não vou conseguir ficar 22 minutos Com o celular Até lá Não vou conseguir segurar Mas Foi muito divertido Eu amei Eu amei, amei Essa foi acho que a melhor live de todas até agora Acho que foi a sexta live, né? Foram seis lives até agora Acho que é a sexta live já E É isso, gente Eu vou pro hotel Vou tomar um banhão Tirar essa friagem do corpo Porque olha Hoje foi Eu quero muito agradecer Muito agradecer a vocês Vocês são incríveis De verdade mesmo É... Foi muito divertido Obrigada a quem ficou do meu lado Rei, você quer agradecer As pessoas que ficaram do seu lado Obrigado quem me apoiou Quem sabia o meu sofrimento Tudo que eu passei Obrigado Ai meu Deus Vou mandar beijo Fernanda, beijo Luciana Tia Séris, beijo Diógenes, a Tesla Lohane, beijão A Fê Outra Fernanda Marcela Valeu demais, gente Muito legal Emanuele Beijão Boa noite Vamos descansar Porque amanhã Amanhã tem Sea World Sea World É dia de parque É dia de acordar cedinho Então a gente vai Amanhã vai ser divertido Porque amanhã a gente tem Aquele pacote de Refeição Tem fura-fila Amanhã é um pacotão A gente vai conhecer os bastidores É Tem umas coisas Surpresas Não conta Não conta Só amanhã Só amanhã Tem umas surpresas aí Pela frente de amanhã Amanhã vai ser um dia Um dos mais especiais Dessa viagem, eu acho Amanhã eu vou contar porquê Tem uma coisa Muito especial Por detrás Do dia de amanhã Eu vou contar porquê Vocês vão saber tudo Não vou esconder nada Eu não escondo, né Nada de vocês Ó o Vitor O Vitor tá do lado do Renato Eu tô sentindo Nem li o superchat Eu já tô sentindo Deixa eu ver Ah não Ele tá me incluindo Tá me incluindo Você Vamos lá, Vitor Vitor Gonçalves Você e o Rê ajudaram demais Eu e minha família Na viagem que fizemos em outubro Vocês são demais Espero que continuem pra sempre Ai, amém Eu também espero, né Ficar pra sempre Muito obrigada Um beijo pra você E pra sua família Espero que sua viagem Tenha sido mágica Outubro é legal, hein Rê Outubro tem Halloween Eu nunca A gente nunca foi Numa festa de Halloween A gente já viu eles de Halloween Porque a Minnie, o Mickey E a turma deles, né Quando a gente foi Fazer aquela refeição Com personagens No Hollywood & Vine No Hollywood Studios Eles tá A gente tava bem na transição Do Halloween pro Natal E eles tavam fantasiados de Halloween A gente teve a oportunidade De ver eles de Halloween Mas festa mesmo Decoração Nunca vimos Aqui é um posto Pra ninguém abastecer 8 dólares O litro 8 dólares o litro Do galão Ó, eu sempre faço isso, né Falo que vou me despedir E não consigo Ó lá Nossa Esse posto fica A parte Onde é que é aqui, Rê? Perto do outlet Descendo o outlet Descendo o outlet 8 dólares o galão? É De gasolina comum? Comum Não, não é possível Pega a trouxa Se for mesmo Gente, o galão Ele tem mais ou menos 3.8 litros Tá atrapalhando aqui, Rê? 3.6 3.6 3.8 litros Mais ou menos Então 8 dólares? Não pode, Rê? Não É mais o dobro Do normal Acho que é pra pegar turista É, pode ser Você sabe que os postos de gasolina Na área da Disney São os mais caros também Não é bom abastecer por ali Sempre é bom abastecer fora do complexo da Disney Porque ali eles cobram uma fortuna Uma fortuna de ir no galão A gente gasta quanto mais ou menos de gasolina, Rê? Quando a gente vem pra cá Vai uns 15 dias 20 Uns cento isso A gente abasteceu A gente abastece umas duas vezes o carro, né? Duas vezes? O Bruno da Trinos entregou pra gente o carro com tanque cheio E a gente É, aí você devolve com tanque cheio Ou você paga uma taxinha E você devolve com a gasolina que tiver, né? E aí eles reabastecem o carro A gente vai encher o tanque E vai devolver Que a gente sempre fez assim Vai devolver o tanque pra ele O carro pra ele com o tanque cheio Vai dar o quê? Uns 150 dólares de gasolina E a gente passa pra você É, são 8 dólares o galão Nem o diesel custa isso? É um absurdo E a outra Quanto custa uma gasolina aditivada, então, nesse posto? A outra tava 8 e pouco Mais de 8 dólares Meu Deus Capelete, um beijo Manda beijo pra minha esposa Maria Um beijão, Fernanda Agora vou mandar beijo de verdade, hein? Uma hora e meia de live Essa foi a live recorde Live recorde Gente, vocês sabiam que eu nunca tinha feito live, né? Até começar a fazer essas lives Vocês acreditam? Que eu nunca tinha feito live? Nunca tinha feito Você já tinha feito live, Rê? Só com clientes É Reuniões com clientes, né? Não deixam de ser lives, né? Ai, gente Muito obrigada, viu? Vamos voltar pro hotel A gente vai descansar Quando eu abrir a caixa do castelo Eu vou gravar E coloco nos stories Pra vocês verem, tá bom? Tô muito ansiosa pra abrir Quando eu abrir Até parece Vou chegar e já vou abrir correndo, né? Obrigada, gente Bom descanso aí Bom domingão aí Pra vocês também Agora aqui são 7h45 Da noite Dá pra gente tomar um chocolate quente Antes de dormir, hein? Lá no hotel Vamos parar lá e a gente come É, a gente come um negocinho lá no hotel mesmo É muito bacanudo Quem tiver pensando em cotar esse hotel Lá com o tio Orlando Já pode cotar Eu não preciso nem fazer vídeo Pra dizer pra vocês Que eu sou apaixonada pelo hotel Apaixonada Nem na piscina a gente conseguiu ir Valeu muito a pena E já valeu muito a pena A praça de alimentação Que a gente tomou café da manhã É incrível Dockside Que é da Universal Studios Esse hotel Maravilhoso Quem tiver com viagem marcada Pra esse hotel Vem felizão Maravilhoso Maravilhoso Não tem absolutamente nada O que falar Obrigada, gente Deus abençoe Bom resto de domingo aí pra vocês E até já já lá nos stories Que eu vou mostrar esse castelo Hashtag Tim Castelo Adorei Muito obrigada Fiquem bem Um beijo Ui Beijo, Cândido Beijo, beijo, beijo Beijo, gente Beijão Até já já lá nos stories Beijo, beijo Beijo, beijo Obrigado.